E aí pessoal, aqui é o Dioco e no vídeo de hoje eu vou trazer uma análise de gameplay um pouco diferente. Eu ouço bastante feedback de vocês e eu vejo os números. E sei que os replays muito grandes, as análises de 40, 50 minutos não são flor que se chegue pra muita gente. Então esse vai ser um novo tipo de vídeo. Vão ser análises rápidas. Então eu peguei a primeira partida entre a IG e a Griffin e eu vou analisar algumas plays de forma bem sucinta, detalhada, mas sucinta. Então bora lá, porque não tem como você reclamar que o vídeo é grande e você vai aprender alguma coisa hoje. Começando aqui no midgame, a gente tem uma situação onde Garen e Yumi estão contra o Kog'Maw. O que acontece? No midgame, o Garen e Yumi tem como sua grande força poder usar a Ultimate do Garen e da Yumi pra forçar o tempo todo nesse duo frágil que é um Kog'Maw Lulu, que ainda não tem itens. O Kog tem apenas um item. Por isso o Ning está aqui à espera pra poder counterar a jogada. Não dá outra. O Viper se posiciona extremamente agressivo. Nisso o Ning liga o Predador e consegue uma jogada. Reparem no detalhe. Antes do barril dele conseguir dar o Displacement, a gente tem uma aura dourada ao redor do Garen. Isso é o W dele ligado. Esse Garen é o do 9.19, tá? Quando o Garen liga o W, ele ganha naquele momento, que é bem breve, menos de um segundo, ele ganha muita resistência a dano e tenacidade. Então ele usou no último segundo possível. Além disso, a Yumi já começou a ultar. A gente vê os raios azuis saindo aqui. Essas duas Ultimates fazem com que o Garen yumi, que a gente não entende por que é tão forte, ele é fraco na Laning Phase, mas ele é muito bom contra a Dive. Eles têm muita ferramenta anti-dive que possibilitam que o time depois cobre. Então, olha o tanto de coisa que a YG gastou. Ela gastou Flash do Gragas, Ult do Gragas, Ult da Akiana. Eles ficaram realmente sem nenhum recurso aqui agora. Isso faz a Griffin entender que é possível não só deixar a Lulu low, mas fazer o Arauto. E aqui vem a play mais importante do jogo. A Griffin não precisa de controlar a visão nesse Arauto. Eles estão fazendo uma play considerando tudo que a YG usou. No entanto, eles ficam meio indecisos. E aqui a gente tem um grande erro por parte do Sword que subiu e está quase transformado em Mega Nard. Primeiro, eles não têm uma pink para colocar aqui. Seria uma pink muito importante. Segundo, o Sword nesse momento aqui, ele tem que se juntar ao time dele. Se eles se juntarem, eles podem virar dentro do pitch com o Mega Nard dele, que está quase transformando. Então, ele está quase no Mega. E ele tem Flash. Então, ele consegue fazer a play Yang style. Todo mundo lembra do Yang fazendo essa play, né? É a play que o Yang mais fazia. Então, ele quer fazer isso. Ele tem que se juntar aqui. Ele não pode separar. Se ele separar, ele abre uma avenida em azul para o time da IG fazer o famoso sanduíche. Então, você já vai ter um sanduíche aqui. Imagina que... Vamos lá. Isso aqui é um hambúrguer. Está vindo um pão desse lado e um pão desse lado. Eles vão fechar esse. Esse é o sanduíche. Ele tem que juntar, senão ele habilita o sanduíche 5v4. Junta. Junta. Eles não têm ulti. Se eles virarem no Nard, ele vai transformar. Tem uma Lulu junto com ele. Tem uma Lulu... Não. Tem uma Elise que vai dar o casulo, etc, etc. Ele não junta. Ele fica separado. Ele abriu a avenida. Tomaram o sanduíche. Já complicou a parede do Yasuo. Ele pegou todo o tornadinho. Não sei o que o Swat está fazendo. Não tenho ideia. Ele tem Flash. Não consegue fazer a play. Praticamente se mata. Cara, completamente horrível por parte da Griffin. Praticamente eles perderam o jogo aqui. No entanto... Mais pra frente, o Jack Love comete uma jogada errada e que muita gente criticou. Eu estou passando mais pra frente, tá? Pra ser mais dinâmico. O Jack Love não tem problema nenhum em ser agressivo aqui. Ele tem o Flash dele. Ele tem uma Lulu que, apesar de não ter um Kadinho ainda, tem um Turíbulo. O Gragas pode dar desengage. E mais importante que isso... Ele tem uma Kiana que está pronta pra dar um flunk nos caras com um R. Kiana tem R e Flash, na real. Tem Flash também. Então, se por acaso eles tentarem um engage no Kog, eles vão perder essa luta. 100%. O Yasuo acabou de puxar o bot. Então, o NAR talvez tenha que responder bot ainda. Isso está incrível pra eles. O Jack Love só não pode passar do limite. Então, aqui não tem problema nenhum ele ligar o W e bater nos caras. Agora, aqui ele já não tem mais o W. E por alguma razão ele passa do limite. A gente vê que o Rookie não consegue o flunk. E o Jack Love usa um Flash muito estranho. Ele tem que flechar pro TP dele. É pra cá. Porque se ele flecha pra cá, ó. É tudo uma questão de fluxo de jogo. O Rookie está no flunk. Ele está aqui, ó. Então, ele quer que a fight aconteça aonde? Nessa região aqui. Porque se acontecer nessa região, a gente vai ter em vermelho, onde que a IG vai ficar. E em azul, onde o Kog'Maw vai flechar. E aí ele vai fazer o quê? Flanquear aqui por trás. Vai ultar, vai matar todo mundo e tal. Kog'Maw meio que no susto com a Poppy, ele flecha pra cá. Nesse momento, a fight fica muito estranha. Muito estranha. Possibilitando não só a Griff em ganhar a fight, mas logo na sequência uma play inteligente que muita gente não entende. Reparem. Eles têm duas pinks. Uma pink nessa bush, uma pink nessa. E eles sabem que não existe visão no battle. Nesse momento, todos os jogadores têm noção de que eles podem só sentar na bush que a IG é obrigada a dar face check. Senão eles vão fazer o battle porque eles têm condição. Na realidade, o que acaba acontecendo é que como eles não têm a the carry, pra eles essa play faz muito mais sentido, já que eles demorariam muito pra fazer o battle. Então, com certeza, a play de virar nos caras era a melhor. Além disso, isso aqui justifica muita coisa de o pessoal falar por que que o pro player vai jogar solo kill na Coreia? Porque lá todo mundo tem esse tipo de pensamento. Todo mundo faz esse tipo de play. E não é uma vez só, não. Reparem, ó. O tempo todo, os dois times, inclusive o time chinês, ele controla a visão. A gente tem ali o Baolan dando o Rikau, pra pegar mais o Ards, ele fica. Eles têm o Ards e Pink em tudo quanto é lugar. E a play tá setada. Eles tentam um desengage. Novamente, um bom W do Garen. Não conseguem esse desengage. O Rook tenta pegar uma posição de novo. Ele tá o tempo todo caçando essa posição agressiva. Mas a intenção de play, ela tem acontecido o tempo todo com essas jogadas de visão. O League of Legends moderno tem muito disso, guys. Aqui a gente tem a IG limpando visão do Baolan. Eles não startam o Baolan de cara. E finalmente startam no final da visão adversária. Toda vez que um time startar um Baolan no competitivo, você pode ter certeza que tem alguma coisa acontecendo. Nesse caso, é uma Kiana aqui, ó. Ela tá paradinha aqui. Só tá esperando a galerinha passar aqui, pra ultar eles nessa parede e ganhar a fight. Então, entenda. A IG não quer só fazer o Baolan. Eles querem fazer o Baolan, sim. Mas eles querem muito mais uma fight vantajosa. E é o que eles conseguem. A Kiana faz uma boa ultimate. Deixar a Uta. E eles ganham a luta. Meio clutch, mas tamo aí. Mesmo assim, eles ainda tentam um engage no Garen. Novamente, o Garen liga o W no último segundo. Acaba tomando quase nada de dano. Eles gastam dois recursos importantes, ult do Grag e ult do Yasuo, que eles não deveriam ter gasto. O Kog dá um passo pra frente, só que dessa vez ele não tem flash. Então, não faz nenhum sentido esse cara tá fazendo isso aqui, velho. Não faz sentido. Eles já gastaram ult do Grag. Seria um excelente desengage. Ele não precisa de fazer isso. A Kiana está no bot, ele está pressionando de Baron, e eles teriam Baron pra isso aqui. Então, a Griffin sabe pegar a oportunidade de um péssimo jogado do Jack Love. Meu Jesus. Essa aqui não faz sentido nenhum. Ele não tem flash, e o Grag acabou de usar o R. Nenhum sentido. Novamente, a Griffin tenta fazer uma play dentro do Baron. Aqui, reparem. Eles limpam visão do mid, puxam, eles têm pinks setadas, iniciam o Baron pra baitar os adversários. O Gnar pega o Mega, e eles tentam virar. Mas nisso, eu não entendi o que o Sorge tava querendo fazer, porque ele separa de novo, normalmente, dois grupos, ó. O que ele tá fazendo aqui? O que ele quer fazer aqui? Não entendi. Ele achou que a gente ia lutar, que ia acontecer o quê? Ele tá de Mega, indo pro Top ali. Ele tá parado aqui. O time dele já tá no mid, limpando a Wave. O que ele tá fazendo? O que você tá fazendo? O que é isso? Eu não sei o que esse cara tá fazendo, velho. O que tá passando na cabeça dele? O cara tá completamente desconectado do time dele, de forma evidente. Depois dessa play horrível, eles fazem o Baron. E aqui, reparem, novamente uma play inteligente da Griffin. A Griffin, apesar de tudo, é um time inteligente. Eles, provavelmente, não têm tempo de fazer esse Dragon. E mesmo que façam, pode ser que eles caiam numa situação ruim se a IG correr e tentar parar. Então, eles ao invés de fazerem o Dragon, que já, que é meio duvidoso, já que eles não têm a The Carry, que nem eu falei, eles vão pra selva dos caras, sabem que lá não tem visão porque eles não passaram ali até agora, e conseguem uma play tipo, Deus, no Kog. o Kog em si acaba saindo, mas ainda assim, consegue um face check, tira um flash dele, etc, etc. Esse cara de Kiana, só por Deus. Ah, teria sido melhor fazer só o Dragon? Talvez. Mas agora, eles têm uma vantagem numérica com o Na. Infelizmente, o Chove morre, eles perdem o Dragon, mas, eu não sei se eles teriam dano pra fazer esse Dragon. Provavelmente, não. Fatalmente depois, o jogo acaba com o Baron e o Dragon, a IG simplesmente leva o game. Então, o que a gente teve aqui recapitulando, importante pra, que é diferente do jogo do solo kill que o competitivo tem. É muito importante no jogo competitivo você entender onde existe visão, onde não existe e ser paciente. Reparem como os dois times sentaram em visão várias vezes, eu mostrei esse exemplo várias vezes. O Jack Love também, apesar de ter ganho, e isso aqui é um nível mundial de altíssimo nível, um jogo mundial de altíssimo nível. Ele não mostrou um jogo tão bom. Uma hora, ele podia fazer isso e ser agressivo, já que ele tinha flash e tinha Lulu e o Gragas. Na outra, não fazia nenhum sentido, eles estavam de Baron. Era só esperar, o Hulk tava puxando. E por último, perceber que a Griffin, apesar de tudo, fez boas jogadas e não desistiu. É um time que merece respeito, por mais ter sido eliminado. É isso aí, pessoal. Esse foi o tipo de análise rápida que eu venho trazendo. Se vocês gostaram do formato e querem mais, falem pra mim. Se não gostaram, erros, tudo, podem me falar. E o Papa é um cara muito legal, deve ser um cara muito legal de se conversar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho